Fala rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal Broteiros BR, o seu melhor canal aí do mundo do CarX e outros jogos mobiles, inclusive do CarX Drift Racing 3, esse próximo lançamento aí que em breve vai estar sendo lançado para Android, iOS, PC e console, mas de início aí o jogo vai sair para Android e iOS primeiro, tá bom? Então, rapaziada, vídeo de hoje, estamos aqui para mais um episódio aqui testando e futricando as coisas aqui do jogo e desbloqueei um carro novo, tá? Sim, não é essa BMW que está aqui que eu já mudei a cor dela de novo também, fiz um vídeo personalizando ela aí, mostrando a parte da personalização aí do jogo, tudo aí rapaziada do jogo, eu estou fazendo vários vídeos aí na playlist aí até a beta fechar, que vai estar sendo finalizada essa beta agora em agosto. Bom, vamos trocar de carro aqui, tá rapaziada? Mas antes eu vou mostrar aqui para vocês esse carrinho aqui, olha que daorinha a personalização aqui do carro, mano, olha que interessante, tem várias coisinhas aqui que a gente pode personalizar no carro aqui, vocês vão estar gostando de conferir, confere na playlist aí na tela final. Para a gente trocar de carro, galera, e pegar o carro que a gente vai estar testando hoje, é no botãozinho lá em cima, lá onde está escrito M92, clicamos ali, temos três carros aqui, ó, e esse daqui, rapaziada, vocês podem reparar ali que ele está dizendo ali que tem 11 horas e 10 minutos, porque Edu é um carro temporário? Não, rapaziada, é um carro de uma missão de patrocinador que você tem que fazer umas missões ali e você pode testar o carro ao mesmo tempo, tá? E ainda ganhar um trocado, vou selecionar ele e o carro está aqui, ó, rapaziada, olha que interessante, ó, vou clicar aqui na tunagem, é claro que não dá para a gente tunar um carro que é do patrocinador, porém eu quero desafiar vocês aí a acertar o nome e o modelo deste carro aqui, tá bom? Deixa aí nos comentários, ó, a gente pode abrir as portas aqui, ó, pode conferir tudo aqui sobre o carro, parte do motor e a parte do ronco do carro que a gente vai ouvir agora, ó. Vindo aqui no menu, rapaziada, vamos ver a parte do, o que o contrato pediu ali para nós, a gente vem aqui em escritórios, é, escritório, desculpa, você vem aqui em contratos, aqui nos contratos, rapaziada, ó, ele está dizendo ali, ó, é, um dos termos ali, ó, é a gente estar usando o carro, beleza, estamos usando, direção livre, fique minutos em uma corrida, direção livre, realize truques, temos ali, ó, reputação como patrocinador, um, então a gente tem que seguir essas regras aqui, se a gente recusar, a gente perde pontos de patrocinadores, aqui a gente tem outros patrocinadores aqui, ó, que mandaram pedido também, em breve a gente vai poder desbloquear três patrocinadores de uma vez, ó, esse outro aqui, ó, está dizendo que a gente não está fazendo nada, que aqui, ó, direção livre, fique minutos ali e tals, vamos, vamos estar usando esse daqui então, ó, que é a mesma coisa dos dois, vamos sair aqui, vamos vir aqui, ó, em corridas, direção livre, E aqui em direção livre a gente pode escolher o local, tá, vamos aproveitar e vamos usar esse, é, circuito aqui dos Estados Unidos, né, vamos aproveitar aqui, ó, iniciar, estou com o gamepad conectado, tá, rapaziada, estou jogando no gamepad, vamos dar uma olhada aqui, beleza, carregou aqui, ó, olha que interessante, Bom, aqui com o mapa aberto, rapaziada, olha só o carro que a gente vai estar usando aqui, já desafiei aí vocês a tentar deixar um comentário aí pra dizer qual carro é esse, vamos testar ele aqui, ó, pega, Vamos fazer aqui, ó, eita, já erramo tudo aqui, ó, só o carro, já começou a ficar só o bagaço, ó, vamos pegar outro aqui, ó, Agora mais uma vez, meu senhor amado, perdemos até o aerofólio ali já, tá difícil aqui de nós acertar o ângulo aqui, vamos ajustar a câmera aqui melhor, aí, Vamos ver se aqui por cima a gente consegue, ô, meu filho, deu um negócio só, fazer esse ângulo aqui, vamos lá, vamos tentar de novo aqui, ó, Fechamos o drift aqui, agora vai, vai nada, só o bagaço no drift, ó, Edu, você está acelerando demais, vamos lá, vamos dar mais luzinho aqui, Um pouco aqui, vai jogando o outro, não está pegando nada ali, nada, nada, testamos aqui o carro, ó, Claro, né, rapaziada, tem mais melhorias aí pra se fazer no carro, né, tem mais melhorias aí pra se fazer no carro, tá, Vamos aproveitar que eu estou aqui, rapaziada, vamos dar uma olhada aqui nesse local, tá, é, Não lembra aí se eu já fiz vídeo aqui no canal sobre esse local, porém se ainda não sai o vídeo aqui no canal, Sobre esse local aqui você vai estar conferindo aí na playlist, tá, mas fora isso, rapaziada, você tem que fazer algumas melhorias aí no carro, tá, Pra você poder conseguir, ó, Pra você conseguir ali, pra você conseguir aí fazer um driftzinho melhor, tá, Então aqui eu já peguei ele assim, zero, ó, 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 moleque, triple zone, Ah, não coletamos ali, Vamos pegar aqui que a gente consegue coletar, Ó lá, Ah, ele não pega, primeiro você tem que encaixar esse daqui, ó, Encaixou esse aqui, aí é sucesso agora, ó, Agora só dá aquela reduzidinha, Segurando ali, E foi quase a maioria, ó, Agora mais um aqui, ó, Ó nosso dinheirinho crescendo ali, ó, Só por estar fazendo essa prática aqui, ó, Uma raladinha ali, Vamos, vamos, Ó, Gostado, Moleque, Gostado, moleque, Pergunta mais um, Passou, É, rapaziada, Pra esse lado aqui eu tô muito melhor, Bom, vamos lá pro menu inicial, Vamos testar ele em outro mapa, Segura aí, Rapaziada, Na verdade eu falei testar em outro mapa, Porém, Foi mal, Eu falei errado, É, Vamos tá finalizando o vídeo aqui, Testamos aqui esse carro, Não sei exatamente que carro é esse, Você vai tá deixando aquele comentáriozinho, Vou reparar o carro aqui, ó, Ele novamente aqui, Pra vocês poderem dar uma olhada aqui em volta dele, Tá, Com ele arrumado, É, Aproveitei aí também pra fazer um videozinho aqui nesse local, Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse local aqui também, E desse carro aqui, Que a gente pegou emprestado, Vamos lá pro menu inicial, E ver se a gente conseguiu fazer, E completar aquela missão lá que tava lá, Dos nossos patrocinadores, Vamos vir aqui em término, Tradutor ali tá meio esquisito, né, Ó, Aqui ele diz um pouquinho sobre as coisas que a gente fez, Ó, E o resultado ali, Quantidade de, De tempo de, É, Da sessão, Vamos em próximo, Olha só galera, Aqui ele tá pedindo pra gente mexer aqui no pneu, Vamos substituir, É, Beleza, Agora vamos vir aqui em contrato, Olha só, Direção livre realizada, Direção livre, Fique em minutos em uma corrida, Olha lá, Oito de treze, Então ficamos oito minutos, Precisamos ficar treze minutos ali, Pra gente concluir aquele dali, E a gente vai tá ganhando mil, E quatro pneus, Pouca coisa né, Pra esse patrocinador, Já esse outro aqui, Já esse outro aqui, Ah, Ele tá pedindo um outro carro, Olha lá, Nishimo 30S, E o carro que a gente tem aqui, Ó, É o LR L33, Não é o mesmo carro, Rapaziada, Então eu vou ter que recusar esse aqui, Recusamos ele aqui, Ó, Como não é o mesmo carro, Então com esse daqui, Eu vou tá completando aqui, Os treze minutinhos ali, É, Fazendo ali, Eu jogando aqui, Beleza, Tamo junto rapaziada, Esse era o vídeo aí, Que eu queria mostrar aí pra vocês, Deixa aqui o comentário aí, Sobre a tua opinião aí, Sobre esse vídeo, E também, Sobre o que vocês acharam aí, É, Desse mapa ali, E também do carro, Beleza, Tamo junto, Valeu, Não tem como eu personalizar o carro, Tá rapaziada, Não tem, Mesmo que eu quisesse, Ó, Se a gente vem aqui em tunagem, O jogo não deixa personalizar, Vou ficando por aqui, É nóis, Deixa o seu like, Fui, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí,